Irmãs falundas, missionárias da palavra, olá, meu nome é Andréia Marília, eu sou psicóloga clínica, atuo aqui no Instituto de Psicologia Médica e a minha ferramenta de trabalho é a palavra. Não, não é coincidência, é um baita privilégio. E sabe onde nós vamos poder nos conectar e nos encontrarmos lá no novo portal Paulinas? Ah, mas peradinha, tá lindo, 108 anos de Paulinas. Eu colaborei recentemente numa série chamada Saúde Mental, Entendendo as Fobias. Dá uma conferida, vai valer a pena. Nós vamos ter novos assuntos, novos encontros e vocês sempre serão nossos convidados especiais. Vamos juntos construir o mundo que merecemos? Eu acredito, eu espero vocês. Meu melhor abraço. Até breve, até lá. Te espero.